Oi gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vinda ao canal Germinando Ideias, eu sou Alzireia. Aqui a Priscila mais uma vez com vocês aqui. E hoje eu vou trazer um problema que eu tô passando numa bugia minha que teve muita larva e eu não sabia cuidar, então eu só soprava os mosquitinhos em cima e tirava a larva na lixeira. Larva de florídeo, tá gente? De florídeo. Daí eu resolvi abrir dentro. A larva era muito grande, tinha três tipos de larva. Aí ela me ligando assim, não é preciso, mas essa larva tá crescendo, essa larva, eu disse, mas gente, a larva do florídeo não cresce muito. Não, mas essa larva tá crescendo. Aí eu disse, então abre pra ver então o que que é. Cada dia eu via que a larva tava maior, maior e saiam cinco mariposas de dentro da caixa. Vamos lá ver com a gente? Então, pessoal, essa aqui é a caixa que a gente falou pra vocês e agora nós vamos abrir ela pra ver como é que tá o estado e acompanhem conosco na sequência. Até a formiguinha tá, ó, tá vindo, ó. Aí tudo bem, né? Quando a bichinha tá doidão. Mostra a quantidade que tem de mosca. Aqui, pessoal, a gente veio pra frente da caixa, a dona Zireia botou a sacola rato aqui, que auxilia muito quando tem a infestação de florídeo, tá? Então, pra vocês entenderem, ó, essas mosquinhas pequenas aqui, ó, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver na filmagem, são os florídeos, tem bastante, ó. Aqui a gente tem mariposa, ó, tão presa, tá? E essa aqui, maior, ó, que tá grande aqui, ó, é uma mosca soldada. E tem maiores ainda, essa aqui tá novinha, elas são, elas chegam bem, ficam bem grandes mesmo. Então, pessoal, pelas evidências que a gente viu aqui na frente da caixa, situação não é das melhores, mas vamos investigar a fundo agora. Bora, dona Zireia? Vai, vamos. Dona Zireia vai comida. Vai sem medo, dona Zireia. Olha, ela é uma mosquinha, ó. Matei a mosca. Eles matam. Mosquinha. Vai matar. O bicho é mordento mesmo. Vamos tirar aqui a proteção, já. Olha aqui outro. Ó. Ainda tem, ó. Tem, tem. Aqui tem larva, aqui, ó. Tem larva aqui, gente, ó. Uhum. Vocês conseguem ver, ó. Uhum. Aqui, ó. Aqui. Pode ver aqui, ó, uma larva subindo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir aqui, ó. Aqui tá ela aqui, ó. Não sei se vai aparecer na filmagem. Ela tá bem escondidinha ali, mas enfim. Aqui a gente tem disco de cria. Mas eu dou susto. Quando eu abri que tinha muita larva, eu me desesperei e fui tirando. Vamos tirar aqui. A dona Zireia também não tá botando alimento, mas... E ainda tem mosca. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá a borboleta, gente, ó. Uhum. Aqui, ó. A mariposa, perdão, ó. Aqui, ó. Essa safada. Sai daqui, bicho desgraçado. Sai. Vai matar. Sai. Olha ali a mariposa. Filmou ela? Pegou bem ela, caiu. A gente tira com a mão mesmo, né? A gente não sai com a mão, a gente tira na mão. Bicho estopou. Mas 10 a 0 pra mariposa e um soco. Vamos tirar esse resto de cera aqui também. E agora a gente tem que ver o que que... Temos que afundar agora aqui. De cara, assim, ó. Vou dizer que esse disco de cria, eu acho que ele tá condenado, tá? Uhum. Não tem abelha pra auxiliar ele, digamos assim. Precisa ter abelhinhas, né? Não tô vendo rainha, a princípio. Os discos já tão furados, ó. O que que acontece? O forídeo, quando ele não acha mais onde pôr mel, ainda tem aqui lugar, né? Quando ele não acha, às vezes, lugar pra pôr assim, ele põe até dentro do disco de cria, ó. E aqui, ó. Olha como tem mosca ainda, ó. E aqui, pelo jeito, ele andou botando dentro do disco de cria, ó. Porque a gente vê, tá vendo aqui, ó. Uma mini larva bem pequenininha aqui, ó. Uhum. Então, acho que vai ser complicado esse processo. Mas, infelizmente, esse enxame, acho que nós não vamos conseguir salvar. Mas faz parte do processo, gente. É uma coisa que acontece com todo criador. A gente não gosta. Cuida pra que isso não aconteça, mas... Olha ali, outra mariposa. É natureza. Aqui tem outra mariposa. Outra mariposa, ó. Pode matar essa. Tinhosa aí. Vamos tirar aqui. Eu tô tentando sacar esse ninhozinho. Pra gente ver se tem alguma... Aqui eu saquei o ninho. E embaixo eu já tirei tudo, Priscila. É, eu tô vendo. Não, mas eu quero olhar o ninho mesmo. É, ó, gente. Ó, tem bastante... Ó, tem bicho aqui dentro já, ó. Aqui tem uma infestação aqui, ó. De larva de floridio. Ó, elas procuram, ó. Elas procuram... É próprio lugar da cria, ó. Não tem jeito, né, Priscila? Eu pensei que já não tinha mais nada. Não, não, não. Não, não. Aqui não vai. Não vai. É assim, ó. Nesse estado que tá aqui, não vale nem a pena a gente querer colocar os discos numa outra abelha que tá boa pra tentar salvar as abelhas que estão nesse disco aqui. Porque o risco de você infestar outra abelha é muito grande. Porque o floridio, ele bota, assim, ó, ovo nos lugares que a gente nem imagina. E é uma coisa, assim, ó, vocês não vão enxergar aqui na filmagem. Deixa eu ver se o cameraman consegue pegar aqui pertinho da gente, ó. Vocês talvez não sei se vão enxergar, mas estão vendo uns pontinhos brancos bem pequenininhos aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, bem pequenininho. Isso aqui já é o ovo de floridio. Então, assim, ó, pra você infestar um outro enxame, é bem facinho. Vamos tirar aqui, dona Zileia? Então vamos olhar aquele lá também, porque tá aquele. É, realmente não, ó. E não tem mais abelha, tá, gente, ó. Não tem abelha, não tem rainha. A dona Zileia vinha limpando, ó. O fundo da caixa da dona Zileia vinha limpando. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá, já que a gente tá com esse problemão, vamos mostrar pro pessoal do caso pra não passar por isso aí também. Aqui, ó. Isso aqui é a larva daquela tinhosa da mosca soldada, ó, tá? Essa larva aqui, ela já tá quase em pulpa, tá? Quer dizer que ela tá quase clodindo pra virar mosca, ó, tá? Essa cor, assim, porque quando ela é novinha, ela é bem branca. Aqui ela já tá quase no processo de pulpa, já, ó. Essa aqui já tá bem parada. Ela já tá quase parando pra virar a bichinha lá, a mosca. Então, assim, pessoal, vocês viram aí, acompanhado conosco, que infelizmente a gente não vai conseguir salvar esse enxame, né? Fica o aviso pra vocês que quando vê algum tipo de sinal de infestação na caixa, abre, abre toda ela. Se abriu embaixo, limpou embaixo, não tá resolvendo, abre toda. Não espera tantos dias. Eu acabei dizendo pra dona Zereia, não, vai limpando, vai limpando. E acabou que talvez se a gente tivesse lá, há uns 10 dias atrás, olhado tudo ela, ainda talvez a gente conseguiria recuperar. Então, acontece com a gente, a gente também acaba falhando no processo. Agora, pra mim foi uma surpresa, que foram três ataques nessa colmeia. Três ataques. Eu não sabia que a mariposa fazia ninho aqui também. A mariposa também é uma novidade pra mim também. Eu não tinha esse conhecimento também. Se alguém souber alguma coisa assim sobre a mariposa, deixe aqui nos comentários pra nós, pra ajudar nós. Então, pessoal, deixa o seu like, curta, compartilha e até a próxima. Até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo.